Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje quero falar o significado de você sonhar com alho. Olha só pessoal, sonhar que você encontra alho, sonhar com alho, significa que você está expulsando energia negativa de você. Geralmente pode ser energia negativa de você mesmo, ou pode ser energia negativa vindo de pessoas. Muitas vezes significa que as vezes as pessoas negativas estão se afastando de você. Por algum motivo espiritual, as vezes as pessoas com mais energia, elas começam a se afastar de você. Isso acaba sendo muito bom. As vezes é aquelas amizades que as vezes você não curte muito, ou as vezes é negativo para você. Muitas vezes quando você sonha com alho, essas pessoas, elas começam a se afastar. Não por causa de você, mas porque elas tem umas energias negativas. E muitas vezes as pessoas começam a desaparecer da sua vida. Isso é ótimo. Pessoas negativas, quando se afasta da gente, é ótimo. Porque as nossas energias assim ficam mais puras, mais tranquilas, mais leves. E também pessoal, sonhar com alho está ligado à recuperação de doença. As vezes pode ser que você esteja passando por algum problema de saúde e você sonha que encontra alho. Muitas vezes você está encontrando uma cura para o seu problema. Eu mesmo estava com o coronavírus. Eu acredito que eu já sarei, porque eu estou bem melhor. E essa noite eu sonhei com alho. Por isso que eu estou dizendo que sonhar com alho está ligado a expulsar energia negativa. Às vezes a doença é uma energia negativa que a gente está sofrendo também. E sonhar com alho está ligado a isso. Está ligado à recuperação de doença e afastamento de energia negativa. Às vezes você sonha em estar comprando alho, significa que você está procurando uma forma de se livrar de uma situação negativa, de pessoas negativas, energias negativas. Então, sonho com alho é ótimo. Igual naquele filme, que a pessoa coloca um alho no pescoço para afastar os vampiros. De fato pessoal, sonhar com alho está ligado a afastamento de pessoas da sua vida. Pessoas negativas estão saindo da sua vida, porque você está tendo uma proteção espiritual que está afastando essas pessoas negativas de você. Muitas vezes pode ser por um propósito, que às vezes Deus quer que você se afasta de pessoas negativas. E é isso que você sonha, às vezes que está achando alho, ou até mesmo comendo alho. E também está ligado à recuperação na sua saúde. Tá pessoal, esse é o significado do sonho, tá? Se vocês concordam, podem deixar seus comentários. Se vocês não concordam com o meu significado, também vocês podem deixar a opinião de vocês. Tá pessoal, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho